Isso não está mal, quero chorar, e isso é sofrir, porque não está junto a tui E isso é sofrir, porque não está junto a tui E isso é sofrir, porque não está junto a tui Amor que eu te amo, é mais de fundo que te envida Trata a minha coração, que não encontraste a saída Se tratando de mim, te lo regalaram a quem não pida Pero como eu lhe preso, é algo que não tem pedida Cré-me, não sou eu quem te fala, que está rima E me diz que para mim, coração se diz que siga Eu me ofereço o proxíta, é verdade que eu te diga Eu prefiro ver meu mundo até que ver-te como a minha Porque não sei, eu estou em frente Porque não sei, eu sou em frente a mim Porque não sei, eu sou em frente a mim Porque não sei, eu Porque não sei, eu estou em frente a mim Porque não sei, eu não entendi a mim Essa é a alma, quero lutar, me aceitar Porque não estás voltando